O assunto agora é dramaturgia em circo. O Sesc promoveu uma oficina em Aracaju para 20 alunos com o professor Renato Rocha, que tem vasta experiência na área. Ele dirigiu espetáculos em 13 países e morou muito tempo fora do Brasil. Após 7 anos vivendo fora do Brasil, Renato Rocha voltou e decidiu encarar o convite do Sesc para esse novo projeto e fez questão de enaltecer a importância da iniciativa para o desenvolvimento da dramaturgia no circo. Acho que o Sesc está de parabéns de estar olhando para o circo e olhando para a arte de uma forma geral. O Sesc tem essa capilaridade sonora, dramaturgia, palco geratório. Olha quanto evento que é o Brasil inteiro. Eu acho que não tem, eu já trabalhei em 13 países, eu não vi ainda uma instituição no mundo que tem essa capilaridade e que consegue agir em tantos territórios, e tanta diferença com tantos diferentes segmentos como o Sesc. Segundo o coordenador de cultura do Sesc, André Santana, a ideia de discutir a temática nasceu após uma reunião da rede Sesc de Artes Cênicas Nacional. A ideia nasceu ali, naquele corpo de 33 pessoas que estavam reunidas pensando artes cênicas e pensando como contribuir para o desenvolvimento dessa área que precisa realmente de iniciativas como essa. Para o palestrante, a discussão sobre dramaturgia no circo é um conceito ainda considerado novo, mesmo o circo tradicional contendo a textualização. O circo tradicional, que é uma das artes mais milenares que a gente tem, ela já tinha o drama circense, que era aquela história dos saltimbancos, o palhaço, a reprise, o herói, o homem mais forte da terra. Então o circo já tinha as suas dramaturgias. Durante as 40 horas de oficina, os participantes tiveram a oportunidade de aprender vários aspectos artísticos que podem ser utilizados em um espetáculo circense, sejam por meio dos elementos meramente corporais ou utilizando os aparelhos aéreos, como trapézio, tecido, e a lira. Mesmo tendo vivenciado a experiência em grandes companhias de teatro pelo mundo afora, o professor se diz surpreso com o potencial encontrado em Sergipe. Eu fiquei muito bem impressionado com a potência da cena cultural da diversidade aqui de Aracaju. Eu acho que há de se fazer um movimento. Olha que eu tenho estado no mundo todo e em poucos lugares que eu vou, eu consigo achar essa qualidade de percepção, de visão. Durante os cinco dias, quem participou da oficina teve a oportunidade de aprender muito mais do que conceitos sobre dramaturgia ou arte. Tiveram a oportunidade de conhecer que mesmo se tratando de arte sicense, existe um novo conceito para quem gosta da arte. Traz um elemento novo para a gente, uma expansão da ideia de dramaturgia que vem do teatro. E agora, com esse projeto do SESC, dá outras possibilidades de se construir uma dramaturgia, seja ela corporal, como também já existe em dramaturgia na dança. E agora no circo, que é uma novidade aqui em Aracaju, e traz um elemento novo para nós que somos artistas. Para Paula Aldai, que é professora de circo e filosofia na rede estadual de educação, a oficina foi enriquecedora e ajudará na quebra da marginalização da arte sicense, ainda presente nos dias de hoje. Hoje nós temos ainda um pouco desse preconceito, esse processo de marginalização. Ele ainda existe, só que hoje ele é tido com os artistas de rua e também a grande maioria que faz o circo. Mas esse tipo de perfil, ele está sendo desconstruído, não só por mim, quanto outras pessoas que também são estudantes da área de artes.